Então, Thiago, como é que eu faço para estruturar meu departamento de marketing, meu departamento de vendas? Fiz a minha primeira contratação, sou uma empresa que durante muito tempo trabalhei no modelo tradicional, ou sou uma startup que não tinha dinheiro, eu mesmo fazia tudo e agora eu estou com o meu primeiro funcionário. Thiago, como é que eu faço para dar esse passo? Pois é, eu fiz isso há mais ou menos uns 4 anos, eu quero compartilhar como é que eu saí de 100 leads nenhum, apenas usando o Google para uma estrutura que hoje gera mais de 17 mil leads por mês. Caraca, Thiago, dá para fazer isso? Dá, leva um tempinho, de acordo com a quantidade de grana que você tem para gastar, você vai levar mais ou menos tempo, mas é possível fazer. E o que é importante, cara, você focar nas coisas que vão financiar essa estrutura. Então, assim, você precisa de mais venda? Quanto você precisa para ter mais um funcionário? Como que a gente estrutura e se prepara para fazer isso? Acabei de contratar o meu primeiro funcionário em marketing e eu não sei exatamente o que eu vou delegar para esse cara fazer. Então, vamos lá, cara. O que você precisa fazer? Presta bastante atenção. Vai anotar, pega um papel e caneta aí e vamos organizar a casa agora. Primeira coisa que você precisa fazer, definir uma meta. Cara, o que que faz sentido para essa estrutura? Quanto que eu preciso vender para essa estrutura se pagar? É legal você pensar lá em cima, assim, cara, qual o número que eu estou buscando? Quanto que eu preciso trazer de receita para isso tudo aqui fazer sentido? Eu não sei se você já fez o seu planejamento, então, cara, pode ser muito simples. Pensa aí, qual o faturamento que você está buscando dentro do ano? Divide esse cara por 12. Qual o faturamento que você está buscando dentro do mês? Para chegar nesse faturamento no mês, quantas vendas você precisa fazer? Você precisa pegar o teu ticket médio, dividir por esse número. Cheguei nas vendas, quantas oportunidades eu preciso receber, ou o meu vendedor precisa receber, ou o meu time precisa receber, para que eu chegue nesse número. Cheguei nas oportunidades, quantos leads? Cara, você tem o funil prontinho. Você já tem os números que você precisa perseguir para chegar nesse resultado. Uma vez que você definiu isso, o teu próximo passo é definir como você vai fazer isso. O que que é muito importante? Onde é que a maioria das empresas se perde? Cara, tenha foco. Faça apenas uma coisa de cada vez. Se você vai trabalhar com SEO, meu irmão, é só SEO até o final. Se você vai trabalhar com inbound, é só inbound até o final. Vai trabalhar com outbound, é só outbound até o final. Você leva pelo menos três anos para ficar faixa preta e ter maturidade dentro da tua operação. Não adianta você abrir quatro frentes, principalmente se você não tem dinheiro para fazer isso. Cara, foca em uma só. Mesmo tendo dinheiro, já vi gente fazendo besteira, tentando abraçar o mundo e não conseguindo entregar resultado. Então, foca em uma coisa só. Cara, fechei qual é a minha meta, fechei qual é a minha prioridade e de que maneira eu vou gerar o meu lead. Agora está na hora de você criar a rotina. Cara, tão importante quanto você ter uma estratégia é você conseguir ter um processo. O processo, cara, ele olha para uma lógica de produtividade. Então, você vai agrupar as atividades de maneira a buscar a máxima produtividade. O que é muito importante? Imagina que você definiu que a tua prioridade e a maneira como você vai gerar lead e fazer vendas é em bond market com o inside sales. Cara, cria uma rotina. Tipo, o primeiro de tudo é você saber quem é a tua persona, para quem tu vende e de que maneira eu vou atrair esse cara para dentro da minha estrutura. Então, aí tem todo o trabalho de você pesquisar dores, necessidades e tal. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre o cliente ideal. Isso te ajuda bastante nessa jornada, mas a partir do momento que você definiu exatamente quem você quer trazer é a hora de você estruturar. Cara, a coisa mais importante que fez com que o meu marketing escalasse mais foi não trabalhar com o lançamento dentro do mês. Eu estou sempre trabalhando para um lançamento daqui a três meses. Então, o que você tem que pegar? Você vai definir qual é a tua periodicidade de conteúdo. Então, imagina que você falou, cara, é em bond market que eu vou focar. Então, quantos artigos você vai publicar por semana, quantos materiais ricos você vai lançar por mês e quantas automações serão construídas. Crie uma lista de atividades onde você tem tudo que precisa ser feito. Controla essas atividades e sempre faz aquela verificação se está tudo perfeitamente. Cara, organiza todo o trabalho que esse cara tem para fazer. Ele tem que gerenciar no nível da tarefa. Se você não conseguiu chegar no nível da tarefa, significa que você não detalhou o suficiente o trabalho que ele precisa fazer. E aí, você vai apenas acompanhando o que está sendo feito e o que não está e sempre revisando e apoiando e ajudando. Para você fazer um bom lançamento, principalmente se trabalha com em bond market, você tem que ter escrito os conteúdos que vão ser utilizados no fluxo de automação desse lançamento. Eu tenho uma planilha que vai te ajudar a organizar isso melhor. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo para te ajudar a planejar isso melhor. Se você ficar com alguma dúvida, deixa seu comentário. Faz sentido para você organizar o teu primeiro funcionário e a tua estrutura de marketing dessa forma? Se sim, cara, curte esse vídeo, compartilha com um amigo que precisa organizar a área de marketing e eu vou gravar um próximo sobre a área de vendas. E se ficou com alguma dúvida em tudo o que eu falei, deixa seu comentário. Vem comigo! Tchau, 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 tchau Obrigado.